Cerca de 300 jovens do Iã, infância e adolescência missionária, se reuniram neste final de semana no Salão Nobre da Paróquia São Paulo Apóstolo. Esteve presente no encontro o Bispo de Guaxupé, Dom José Lanza, que veio especialmente para o evento. Durante a tarde, as crianças e adolescentes brincaram, cantaram e participaram de atividades culturais. Principalmente, aprenderam sobre evangelização.